Música Começou nesta sexta-feira dia 14 de junho e segue até o domingo dia 16, o sexto festival junino no núcleo turístico do Piracama e Ribeirão Grande em Pinamonhangaba. O evento conta com shows, comidas típicas e danças juninas. Música Outra opção é o trem do forró, que sai da estação central de Pinamonhangaba e leva o público até a estação São Judas Tadeu no Bom Sucesso, ao som da banda Gold. Música Para saber os horários do trem e também da programação do evento, acesse o site www.portalr3.com.br Música 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 Música